Olá pessoal, boa noite. Boa noite para você que já está entrando aqui na nossa live de quinta-feira, hoje com um tema bem especial, mas também bem polêmico, né? Pais desnecessários. Vamos praticar essa ideia. Você sabe, você conhece alguma coisa desse conceito? Então, se você já está entrando, eu já quero te convidar a convidar os seus amigos, chama aí as pessoas que você conhece, os seus colegas, os seus parentes que têm filhos, principalmente ainda na infância e na adolescência, porque eu tenho certeza que essa live vai hoje, esse conteúdo vai trazer muitos insights, você vai poder ter várias formas aí para poder potencializar a criação dos seus filhos. E eu quero dar aqui a boa noite para você que está aqui no Japão, bom dia para você que está no Brasil, eu sei que muita gente do Brasil também acessa aqui o portal NIA, né? Então seja muito bem-vindo nessa live, que você possa ser abastecido de um conteúdo bem legal aí para você e para a sua família, tá? Meu nome é Edilene Darini, sou analista corporal, terapeuta familiar também, trabalho com essas questões mais aí do autoconhecimento, autodesenvolvimento, amo trabalhar com famílias, né? Falando sobre criação de filhos, falando sobre como você se tornar melhor a cada dia, como você usar tudo aquilo que você já tem. Então, olha só, essa é a grande diferença, usar aquilo que você já tem a seu favor. Por quê? Porque sempre a gente está o quê? buscando algo lá fora, desejando que outras pessoas façam alguma coisa por nós, para que a nossa vida mude, mas na verdade todo o poder que você precisa para mudar a sua vida, construir aquilo que você realmente deseja, está tudo dentro de você. Você já possui todos esses recursos. A única coisa é que às vezes você não sabe como acessar esses recursos. Você não sabe como usar tudo isso a seu favor, ou às vezes que é ainda pior. Você nem sabe os recursos que você tem. Então, se esse é o seu caso, você tem várias opções. Uma delas é acompanhar aqui as nossas lives, né? Onde eu sempre trago aqui questões sobre análise corporal, sobre esse autodesenvolvimento, sobre autorresponsabilidade. E você pode já começar a praticar tudo aquilo que eu vou falando aqui, os exemplos, as dicas, para você colocar em prática aí na sua vida, praticar na sua casa, com você mesmo, no seu trabalho. E outra forma é também você buscar aí um cuidado, né? Um cuidado para você, um cuidado específico para você, né? Um cuidado individualizado para você, que esse é o meu trabalho como terapeuta e analista corporal. E eu vou ter o maior prazer de te ajudar aí nessa jornada, certo? Então, deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal que está entrando. Oi, meu amigo Nil, tudo bem? Bem-vindo aqui. Vai compartilhando aí quem já está aqui. Eu também vou compartilhar aqui com os meus amigos. E vocês, boa noite. Eu quero também agradecer aqui pela oportunidade, né, do Portal Mia, por abrir esse espaço onde a gente pode falar com a nossa comunidade brasileira, aqui no Japão, onde a gente pode falar com as famílias, onde a gente pode estar trazendo um pouco dessa orientação, né, para várias mães, vários pais, várias famílias, né? Às vezes você tem aí uma... Às vezes é uma mãe solo que se vê aí cheia de pressões, se vê aí com tantas dificuldades de estar dividida ali, né, na sua vida profissional e ter que cuidar dos filhos, dar conta de tudo. Ou mesmo, né, a gente conhece aqui, eu conheço, eu vivo aqui no Japão e eu sei como que é a vida corrida, né, aqui do... A nossa vida aqui, né, de trabalhar na fábrica, de chegar em casa, ter que dar conta da casa, dar conta dos filhos, auxiliar nas tarefas de casa, auxiliar nas tarefas da escola, criação... Gente, não é fácil. Então, quando a gente consegue ter acesso a pequenas... A pequenos conhecimentos que podem nos facilitar isso, é muito bom, é muito bom mesmo e é por isso que eu estou aqui, porque eu quero compartilhar com vocês. Então, agradecendo aqui, mais uma vez, essa oportunidade aqui no Portal Mie, certo? Então, vamos lá. Vamos pro nosso... Vamos aqui pro nosso tema de hoje. Boa noite, Douglas. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. E eu quero já começar aqui. Pra você, quando você escuta isso, pais desnecessários, o que você sente com isso? O que vem na sua mente quando você ouve esse conceito, quando você ouve essa palavra? Nossa, a função, tá? A função de todo pai e mãe é se tornar desnecessário para os seus filhos. O que você pensa? Parece algo estranho? Parece assim... Nossa, que coisa mais ingrata? Que coisa mais... O que você pensa com relação a isso? Vai compartilhando pra mim aqui e eu já vou começar a te falar sobre esse conceito que, pra mim, foi muito libertador. Pra mim, trouxe uma leveza, né? Na minha condição de mãe, né? Pro meu marido na condição de pai. E a gente já está colhendo, né? A gente já colhe muitos frutos dessa... Dessa construção, né? Então, o que que acontece? É algo que, às vezes, a gente choca porque nós viemos de uma... É uma realidade. Nós viemos de uma família que sempre traz o quê? Traz aquela questão da ligação familiar muito forte, da dependência muito forte, né? Então, assim, o vínculo, tudo muito junto e muito misturado, né? E o que que acontece? Isso é errado? Não, isso não é errado, tá? Então, se você tem esse conceito, né? Que, ah, mas eu vou ter que... O que que eu vou ter que fazer? Já vou falando pra você. Nada disso é um erro. Desde que... Desde que você esteja praticando isso dentro de alguns limites também, tá? Então, deixa eu ver. Já teve gente que colocou aqui, né? Negação devido à obrigatividade com eles por ser necessário manter os filhos financeiro. Certo. Então, olha só, gente. Primeiro, vamos esclarecer aqui o que é desnecessário. Desnecessário... Boa noite, boa noite, Júnior. Boa noite, todo mundo que tá entrando aqui. Primeiro, coloque assim, ó. Desnecessário não quer dizer inexistente. Porque muitas vezes, quando... Em algumas palestras, assim, que a gente... Que eu fiz, ou então quando eu trago esse tema dentro de algum grupo, dentro de lives, As pessoas, elas já falam assim, ah, quer dizer, é desnecessário quando você não... Tipo assim, você não precisa. Quando, ah, você não quer mais. Desnecessário, então, é diferente de inexistente. Então, não quer dizer que aquela pessoa não seja... Não exista, né? Então, não quer dizer que você vai deixar... Você não tem mais pai, você não tem mais mãe. Não é isso, tá? E desnecessário também não é desimportante. Não quer dizer que essas pessoas não são importantes pra sua vida. Não são importantes pra tudo aquilo que você é hoje. Não foram importantes pra sua construção. Não tem nada a ver com isso, tá? A mesma coisa, deixa eu falar pra você. Eu estou aqui, inclusive, hoje é a nossa última live, né? Esse mês, o mês que vem a gente não vai ter live. Por quê? Meu bebê já está prestes a nascer aqui a qualquer momento. Então, o próximo mês, a gente... Eu não vou estar fazendo live, né? Porque eu vou estar aqui me dedicando, né? 100% pra essa fase, né? Pra essa nova fase aqui da minha vida. É o meu terceiro filho. E o que que acontece? É... Eu... 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 Ele está aqui sendo gerado, né? Dentro de mim. E o que que vai acontecer? Quando ele estiver pronto pra vir ao mundo, quando ele estiver pronto pra nascer, O meu útero deixou de ser necessário para o meu filho. Ele passou a ser o quê? Desnecessário. Ou seja, não preciso mais deste formato. Eu não preciso mais deste ambiente. Eu não preciso mais desse tipo de suprimento que existe aqui, tá? Então, vamos levar por esse motivo, tá? Por esse caminho, né? Eu estou aqui, é... Eu tenho aqui uma caneta na minha mão, né? Aí eu vou agora pegar um iPad que usa uma caneta. Mas essa caneta, ela é desnecessária para esse iPad. Porque ela não tem função nenhuma mais, né? No caso, mais não. Ela tem uma função, mas não necessariamente pra esse ambiente, pra esse iPad. Eu posso pegar e escrever aqui num papel. Eu posso usar ela pra várias coisas. Mas ela não é necessária neste ambiente, tá? Então, vamos pegar por esse lado, tá? Tá fazendo sentido pra você até aqui? Então, qual é a importância e o porquê você como pai e mãe, né? Vocês como pais que desejam ter filhos saudáveis, precisam entender esse conceito pra ter o quê? Sucesso na sua função. Sabe aquela coisa assim de você receber o seu diploma? Seria isso. Então, quanto mais necessário você se torna para os seus filhos, maior sucesso você terá como pai e eles terão como indivíduos saudáveis na sociedade, no mundo e naquilo que eles vivem. Certo? E eu quero trazer aqui pra vocês o porquê, tá? Como eu disse aqui na questão de nascer, né? Então, o meu útero hoje, ele é totalmente necessário pra mim, pra essa criança que tá sendo gerada aqui, pro meu filho. A partir do momento que ele nascer, meu útero, ele não tem mais necessidade pro meu filho. Outras coisas passam a ter necessidade. Então, assim, ele vai ter necessidade de quê? De receber amor, de receber carinho, afeto, alimento, cuidado, proteção. Isso eu preciso dar para o meu filho. Eu estou no papel de suprir essas necessidades, certo? Então, o que que acontece? Quando o meu filho nasce, tá? Eu preciso me dedicar. Essa criança precisa de alguém, né? E a mãe, né? Nessa primeira fase. 100% Ela é 100% dependente. Ou seja, se ninguém for lá e der alguma coisa pra ela comer, se ela não tiver ali o peito, se ela não tiver o carinho, se ela não tiver o cuidado, se ela não tem alguém pra dar um banho, pra tocar as fraldas, o que vai acontecer? Essa criança, ela vai morrer. Inclusive, gente, existem vários estudos que foram feitos há muito tempo atrás que até, assim, a criança, ela resiste muito mais tempo sem a comida, sem a parte física do que sem a parte emocional, tá? Então, se vocês tiverem interesse, né? Dá uma pesquisada lá. Tem um experimento que fizeram e colocaram, né? Uma mãe, uma armação de arame com um alimento, né? Nesse caso, ele foi feito com macacos, tá? Uma armação, né? Totalmente de arame fria e o alimento. E outra armação, toda confortável, mas sem o alimento, né? E o macaco, ele preferia estar nesse acolhimento do que só na parte do alimento, né? Então, assim, tem vários estudos. E tem outros estudos que foram feitos com crianças mesmo. Inclusive, essas... Faz muito tempo, mas vamos entrar nesse assunto. Mas existe vários experimentos, se você tem interesse, você pesquisa lá que você vai achar. Certo? E aí, o que que acontece? Se eu... Eu preciso suprir essa necessidade do meu filho. E o que que acontece? Só que nós nos esquecemos e nós não nos atentamos para o quê? O desenvolvimento infantil, o desenvolvimento infantil para aquilo que nós precisamos realmente fazer em cada fase da vida e do desenvolvimento dessa criança. E o que que acontece? Quando a gente não entende como que funciona esse desenvolvimento e preste atenção, tá? Porque agora eu não quero que você pense só se você é pai ou se você é mãe, que você pense só no seu filho. Eu quero que você pense agora em você como criança, naquilo que você recebeu, naquilo que você viveu lá atrás, que você lembra, ou... Enfim, que você traga essas memórias. Por quê? Todos nós passamos para essa fase. Todos nós somos crianças. Todos nós viemos de um lar, né? Aonde existiam ali várias dinâmicas ali que nem sempre foram as melhores possíveis. E essas dinâmicas que nós vivemos lá atrás, essas circunstâncias que nós passamos, as faltas, os excessos que nós vivemos lá atrás, eles estão refletindo hoje em como nós educamos os nossos filhos, como nós lidamos no dia a dia com a nossa família e como nós resolvemos todos os conflitos que nós vivemos. Então, uma coisa está muito interligada com a outra. Então, às vezes, você olha para a sua vida hoje e você vive situações em que você não gostaria de estar vivendo, que você vê ali, poxa, mas eu não entendo, eu não quero viver essa situação, mas eu não consigo sair disso. Por que que eu tenho, por que que eu quero e não consigo fazer? Então, provavelmente, essa formação familiar que você teve lá atrás, ela foi o quê? Ela foi, não foi feita da melhor forma possível, trouxe para você algum tipo de trauma, trouxe para você uma visão de mundo da qual você criou uma dependência emocional em algumas coisas, em algumas pessoas e você não consegue simplesmente hoje se livrar disso de uma forma tão simples, tá? E o que que acontece? E por querer, muitas das vezes, evitar que os nossos filhos passem por aquilo que nós passamos, nós vamos fazer totalmente o contrário daquilo que a gente viveu lá na nossa infância. Só que pega uma moeda. Quando você pega uma moeda e você tem ali, a que a gente fala, né, cara e coroa, a mesma moeda com duas faces diferentes. Então, se você teve falta e hoje você dá em excesso, é a mesma coisa. Você vai estar danificando, vamos dizer assim, você não vai estar suprindo o que realmente essa criança necessita. Por quê? Porque você só está dando aquilo que, na verdade, você está olhando para você e querendo suprir a sua necessidade no seu filho. Deu para entender? Está ficando claro? Está fazendo sentido para você isso? E olha só, por quê? Quando a gente vai só para os opostos, né? Então, assim, ah, eu não tive nada. Na minha infância, eu passei dificuldade, passei fome. Então, hoje, eu trabalho igual um condenado, mas o meu filho não vai, ele não vai saber o que é sentir vontade de nada. Tudo que ele quiser ou até assim, não é nem o que ele quer. É coisa que eu queria comer na minha infância, eu não tive e hoje eu dou para o meu filho. E aí, tipo, isso é saudável? Será que realmente você está olhando para a necessidade desta criança, desse ser que você está desenvolvendo? Ou você está olhando apenas para as suas vontades? Você está olhando para aquilo que te faltou e você quer suprir isso que te faltou dando para o outro, fazendo para o outro? Então, olha só como a gente tem que prestar atenção. Então, pensa aí, na sua vida, será que existem situações, será que existem coisas que acontecem, proteções, julgamentos? Por quê? Porque faltou com você lá atrás ou teve excesso com você lá atrás? Porque o outro lado também é comum. Às vezes, você foi criada de uma forma muito presa, né? Eu mesma, eu tive esse tipo de criação. Meu pai, ele era extremamente assim, ele não deixava a gente sair para canto nenhum, não deixava, tipo assim, os amigos podiam ir na minha casa, mas a gente nunca podia ir na casa dos amigos. Por quê? Era uma super proteção, era um cuidado extremo. E aí, o que acontece? Quando a pessoa, ela vive nesse sistema e ela não concorda, qual que é a tendência? Ai, quando eu tiver os meus filhos também, eu vou deixar eles fazerem o que eles quiserem. Mas, será que existe algum risco nisso também? Será que é totalmente saudável você simplesmente ignorar o que está acontecendo no momento ou ignorar a situação ali, ignorar a evolução, a identidade da criança, o tempo, né? Isso é a palavra, é... Ah, o momento ali, o desenvolvimento natural da criança e simplesmente você deixa ela fazer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Por quê? Porque você lá atrás não podia fazer nada, então agora eu deixo meu filho fazer qualquer coisa, certo? Muita gente... Oi, Jefferson, boa noite! Muita gente deposita os próprios sonhos em seus filhos, esquecendo que a criança tem suas próprias vontades. Perfeito! Exatamente isso. Exatamente isso. Sabe aquela coisa de... Ah, o meu pai, o sonho dele era ser advogado, mas naquela época era muito difícil pra ele, ele não tinha estudo, então o que ele fez? Ele se dedicou a trabalhar a vida inteira e agora eu preciso fazer essa faculdade, eu preciso me tornar uma advogada pra o quê? Pra realizar o sonho do meu pai. Entendeu? Então, o que que acontece? A gente não está olhando pra quem necessita, pra quem precisa, nós estamos olhando pra nós mesmos e isso é uma atitude egoísta. Gente, é difícil às vezes, né, a gente pensar assim, a gente olhar por esse ponto de vista, mas eu quero compartilhar isso pra vocês, porque são poucas pessoas que falam sobre isso e isso faz muita diferença dentro das famílias e principalmente pros nossos filhos, certo? Então, o que que acontece? Nós estamos projetando nos nossos filhos as nossas dores, os nossos anseios, os nossos sonhos, sem respeitar, como o Jefferson falou aqui, sem respeitar a vontade deles. E a gente vai falar assim, ah, mas uma criança, ela sabe o que ela quer? Não, não estou falando que uma criança, ela tem o poder de decidir, mas nós precisamos olhar pra necessidade dessa criança. Então, vamos olhar agora pelas etapas da vida? Então, olha só, filhos dependentes dos pais, filhos dependentes dos pais são quem? Crianças e adolescentes. Quando você tem uma criança e um adolescente, eles são dependentes dos pais, ou seja, os pais têm a responsabilidade de suprir as suas necessidades físicas, as suas necessidades emocionais, as suas necessidades psicológicas. Os pais têm esse dever, essa responsabilidade com os filhos, de educar os seus filhos, de orientar os seus filhos, tá? E o que a gente vê? Hoje, nós estamos vivendo uma sociedade que ela está tão avançada, que às vezes você vê assim, uma criança de 10 anos de idade, ela está decidindo tudo sobre a vida dela. E isso é saudável? O que você acha? É saudável? Você acha que uma criança de 10 anos, ela tem capacidade de decidir o que é certo ou não é certo, o que é bom e o que não é bom pra ela? O que você acha? Eu, no meu ponto de vista, por tudo que eu já estudei, pelas coisas que eu estudo aqui sobre o desenvolvimento infantil, não, não tem essa. Você sabe quando um cérebro, na verdade, ele se torna maduro, gente, pasmem, 30 anos de idade pro cérebro ele ficar maduro, ou seja, não é nem que é a capacidade total, porque a gente não acessa a capacidade total do nosso cérebro, mas as funções cerebrais, elas se conectam por completo ali dentro daquilo que a gente utiliza, gente, com quase 30 anos de idade, então, olha só, de 30 anos pra 10 anos, 13 anos de idade, você acha mesmo que essa criança, ela tem capacidade de responder, de fazer as decisões dela? Então, assim, é algo pra gente estar muito atento, né, saber pesquisar, sabe, coloca lá na internet, sabe, pesquisa, dá um Google lá, e vai ver, assim, tipo, essa questão da, do desenvolvimento cerebral da criança, certo? Então, é algo que é muito, muito, muito interessante. E aí, o que a gente precisa fazer? Quando a gente olha que os pais, né, que os filhos são dependentes dos pais, quando eles são crianças e adolescentes, aí tem até aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui, assim, ó, de 0 a 11 anos é considerado criança, infantil, tá? Então, assim, a fase da infância de 0 a 11 anos, tá? Então, dentro disso, vai ter aquela questão, assim, ah, a primeira infância, que o pessoal fala, né, ah, de 0 a 7 anos é a primeira infância, e que tem muita coisa que, se você não faz nesta primeira fase da vida da criança, não adianta você querer fazer depois, que vai ser muito mais difícil, aí a criança vai ter que passar por esse desenvolvimento, e aí, quando chegar lá na hora dela tentar resolver as coisas, que é o que muitas vezes a gente tá fazendo hoje, né, aí buscando as terapias, buscando se descobrir, esse autodescobrimento, desenvolvimento, por quê? Faltou lá atrás, não fui ensinada, me faltou e tal, e agora eu por mim mesma, conforme a minha necessidade, eu vou buscar isso, tá? E de 12 a 20 anos, que é considerada a fase de adolescência, tá? Por que que tem essa divisão? E a partir dos 21 anos adulto? Então, o que que acontece? Essa divisão, ela foi dada a partir dali dos estudos que foram feitos ali no desenvolvimento cerebral, tanto da criança, quanto do adolescente, nessas capacidades, né, de poder ali decidir várias coisas, tá? Mas é que, pra gente, o que interessa é isso. Então, infância e adolescente, ou seja, até 20 anos de idade, você tem ali um compromisso, né, com os seus filhos, aí tem aquela questão, ah, mas 18 anos já é de maior. Então, se você fez o seu papel bem feito, eu tenho certeza que com 16 anos de idade, o seu filho vai querer viajar pra conhecer o mundo, pra fazer intercâmbio, e você vai ter o quê? Você vai ter uma segurança de poder deixar esse filho, essa filha ir. Por quê? Porque você sabe que você desenvolveu muito bem o seu papel, né? Você não se tornou tão necessário para o seu filho, tá? E a gente vai falar agora um pouco sobre isso, tá? Então, assim, quando que eu me torno desnecessário para os meus filhos? Quando eu entendo as fases, né, de desenvolvimento infantil. Então, tá, mas eu preciso fazer um curso, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso fazer o quê pra poder entender isso? Não, você, basta você olhar pro seu filho e ver o que ele já tem capacidade pra fazer por si só, né? Então, voltando aqui ao nosso exemplo, meu filho vai nascer, ele não tem capacidade de pegar o alimento sozinho, então, logo, ele precisa de mim. Então, eu preciso dar esse alimento, eu preciso dar o banho, eu preciso trocar, eu preciso escolher a roupa, eu preciso determinar a hora que ele vai dormir. Não, na verdade, quando é bebê, a gente não determina não, né? Eles que escolhem mesmo, né? Então, a gente só tem que ficar ali à disposição, servindo eles o tempo inteiro. E aí, o que acontece? Essa criança, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. Pra você que é pai, pra você que é mãe e você já passou por isso, você sabe, a criança, ela não nasce, ela nasce com as pernas, mas ela não nasce andando, mas ela desenvolve a habilidade de quê? Ela vai começar a se virar, daqui a pouco ela tá engatinhando, daqui a pouco ela fica em pé, daqui a pouco ela começa a andar. E quando ela anda, ai, 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 aí começou, né? Aí sim a gente começa a ficar ali o tempo inteiro atento, porque eles não querem parar, eles querem, eles querem desbravar, eles querem conhecer ali os ambientes, eles querem ir pra vida. E olha que interessante, quando uma criança, ela começa a andar, vocês percebem que o ponto de partida sempre é dos pais, né? Da mãe, do pai, e eles querem distância, eles querem o espaço deles, eles vão, eles seguem, né? E o que que acontece? Nesse momento, a gente precisa o quê? A gente precisa começar a identificar essas habilidades que eles vão, que eles começam a ter. Então daqui a pouco a criança, ela começa a ter habilidade, né? De comer sozinha, só que mesmo ela tendo essas habilidades, você como pai, como mãe, você permite com que essa criança, ela aprenda, com que ela desvende, com que ela pratique essas novas habilidades que ela está conquistando, que está sendo ali oferecidas pra ela, conforme o processo natural, né? Do desenvolvimento dela. Por quê? O que que vai acontecer? A nossa tendência é sempre deixar com que o outro dependa da gente. A gente sempre quer ser ali eficiente, a gente sempre quer ser necessário, né? Essa é a palavra, a gente sempre quer ser necessário. E aí, muitas vezes a gente faz o quê? A gente vai podando, podando, podando. Muitas vezes não vai acontecer isso lá na primeira infância, porque a gente quer ver a evolução daquele bebezinho que está ali, né? A gente quer ver engatinhar, a gente quer ver pegar uma coisinha com a mão, a gente quer ver ali aquelas gracinhas, então a gente até estimula. Mas, e quando começa a ficar um pouquinho maior, né? Roupa, gente, roupa. Eu tenho, eu tenho uma questão assim, que eu já falei em outras lives também, eu tenho dois meninos, esse é o terceiro que está vindo, e eu sempre ensinei pra eles, né? Essa questão assim, ah, de você não, não, tipo assim, se preocupar com aquilo que é importante pra você, e deixava ali, desde pequenininho, às vezes eu sempre dava opção pra eles poderem escolher, né? As roupas. Aí eu falei, depois eu me arrependi um pouco disso, mas não, gente, isso é saudável mesmo, tá? Aí a gente tem que trabalhar em nós. Por quê? Eu sempre falei pra eles, não, mas eu sempre gostava que eles andavam lá de camisa, calçadinhos, todo armadinho, né? E aí, quando eles começaram a entrar nessa fase de conseguir se trocar sozinho, então eu já deixava ali, né? Gavetas baixas, tudo que eles pudessem explorar por eles mesmos, né? Pra que eu não precisasse estar o tempo inteiro fazendo tudo para os meus filhos. E não é porque eu era ruim, gente, é porque eu tava entendendo que isso era necessário pra fazer o quê, tá? Agora entenda, por que que é necessário você, quando o seu filho consegue comer sozinho, você permitir que ele coma, né? Se que ele segure o talher, vai fazer bagunça? Vai, gente, vai fazer bagunça, vai se sujar, vai fazer uma meleca, vai, sabe? Quando começar a querer se trocar, vai pegar roupa que não tem nada a ver, vai fazer umas combinações que não tem nada a ver, vai, gente, parece que a gente vai passar vergonha? Parece, mas a gente tem que entender o que isso faz pra essa criança. O que que essa simples atitude de você deixar o seu filho fazer o que ele tem capacidade de fazer vai impactar na vida futura dele, vai impactar na vida dele como um adolescente, como um adulto, pra que ele seja o quê? Um adulto saudável, pra que ele seja um adulto que saiba o que quer da vida, pra que ele tenha planos, pra que ele se ache ali corajoso. tudo isso começa na infância, começa lá no começo de tudo. Não adianta a gente querer que 10 anos de idade, eu vou ensinar meu filho a ser corajoso. Só que quando ele ia lá pro parquinho com quantos anos? Um ano, dois anos de idade que já tá, é, dois anos assim que já começa a andar sozinho, que já tá ali, você fica lá em cima que não deixa o menino cair, que não deixa o menino subir uma escada, que não deixa fazer nada, entendeu? Então assim, o que que você tá mostrando pra essa criança? Sabe o que ela tá entendendo? Quando você super protege, quando você, é, não permite, ele tá vendo todo mundo fazer, mas aí quando ele vai fazer, você não deixa. Sabe o que ele entende? Ele entende que ele é um incapaz, que ele não, ele não pode fazer por si só, isso vai despertar nele muito medo, então às vezes, a criança, naturalmente, na verdade, ela não tem medo. Os medos que as crianças, elas começam a desenvolver, são os medos dos pais, os medos das coisas aprendidas, tá? Então, outro experimento também, se vocês quiserem, procure lá, medos primários, né? Que é o que? A criança, ela foi colocada, um experimento, a criança, ela foi colocada no ambiente, sozinha, e soltaram uma ratazana, lá no ambiente da criança, isso dentro, isso no laboratório, tudo, né? Bem, bem seguro. E a criança brincou e tal, e essa ratazana passou, ela olhou e tal, mas tudo bem. Depois, ela foi pro ambiente, com outro adulto, que provavelmente era a mãe. E aí, quando soltou a ratazana, a mãe levou aquele susto, gritou e tal, e a criança não olhou pra ratazana, a criança olhou para a reação da mãe. E quando essa criança olhou a reação da mãe, quando ela olhou de novo, quando ela foi submetida de novo ao teste, ela teve a mesma reação da mãe. Ou seja, o medo, ele também é aprendido. Olha, a gente já está entrando em outro tema, mas vou deixar aqui pra vocês. O medo, ele é algo também que é aprendido. Tem um medo, um instinto natural de proteção, que todo ser humano tem e precisa ter. Mas, gente, para mesmo e pensa. Medo de se comunicar com as pessoas, medo de ir e fazer alguma coisa por si só, essas coisas, são muitas vezes coisas que nós aprendemos dentro da nossa casa. Por quê? Ou, às vezes, a gente não vê as pessoas que estão ali pra nos ensinar, tendo esse tipo de atitude, ou porque quando a gente começou a ter esse tipo de atitude, ah, eu cheguei perto de uma criança pra brincar, minha mãe já foi lá, não mexe, não sei o quê, sai daí. E pegou a criança e tirou daquele ambiente, ela entendeu o quê? Poxa, eu não posso me relacionar com os outros, né, desde pequeno. E aí, essa criança está aprendendo o quê? Ela está aprendendo a ter medo, a ser desconfiada, a não ter um autocontrole, a não ter ali um, como que fala? Não ser confiante, não ser corajosa, ser uma criança medrosa, que tem medo de tudo. Então, às vezes, você vê crianças, né, de 10 anos de idade, que não abre a boca, que tem medo de pedir uma informação, que tem medo de ir a algum lugar. Por quê? Porque foram privadas, no momento em que deveriam ser estimuladas, da forma certa, no tempo certo, de ter essas atitudes, de colocar em prática essa atitude. E aí, quando, você fica lá o tempo inteiro, em cima da criança. você que escolhe a roupa, você coloca a comida no prato, você dá na boca, você leva para lavar a mão, você leva para escovar os dentes, só que isso, a criança já tendo, gente, já tendo habilidade para fazer. Esse é o problema, quando a criança tem habilidade para fazer, e você não permite que ela faça, tá? E não espere ela ficar grande o suficiente, não espere ela aprender da forma certa, sem, não tendo ali a oportunidade de aprender, quando ela já tem essa, quando ela já está nessa fase, tá? O que vai acontecer? Vai passar aquele momento, e ela simplesmente, tipo assim, eu não sei fazer. E às vezes, e às vezes não, eu assim, eu tenho bastante contato, assim, com outras famílias, que tem criança, adolescente, e não, não assim, na questão de comparar, de comparação, mas não tem como você não observar, que existem, é, é, adolescentes que tipo assim, não sabem fazer exatamente nada, não sabem nem assim, que tipo, que existem contas para se pagar, que, é, que você tem certas responsabilidades, sabe assim, umas coisas que chega a ser assim, meu Deus, mas tipo, já é praticamente um adulto, tá? Vai fazer 21 anos, vai fazer, ou às vezes tem até mais, e não sabe coisas básicas, não sabe se virar sozinho, não sabe ligar uma máquina, para colocar uma roupa, para lavar, por exemplo, aí você pode pensar assim, tá, mas, quer dizer que eu tenho que colocar meu filho, para lavar roupa, eu tenho que colocar meu filho, para fazer comida, eu tenho que colocar, não, não é questão de colocar o seu filho, para fazer isso ou aquilo, é questão de você ensinar para ele, coisas que, naturalmente, eu tenho certeza, porque eu tenho dois filhos, eu tenho certeza, que, naturalmente, toda criança, ela expressa, uma vontade, de aprender aquilo, que ela vê os adultos fazendo, isso é, 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 é óbvio, gente, tudo que você vai fazer, né, meu marido, tipo, ele está no final de semana, ele está mexendo no carro, as crianças vão lá, desde pequenininha, e ficam, papai, o que você está fazendo? Papai, o que você está fazendo? Mamãe está fazendo comida, mamãe, o que você está fazendo? Como é que faz isso? Quero ajudar, você vai lavar roupa, mamãe, deixa eu fazer, deixa eu pegar, o tempo inteiro, eles estão na fase, estavam, né, então, assim, toda criança vai passar por essa fase, e ela vai querer fazer, agora a pergunta é, você, vai ter tempo, você vai querer gastar esse tempo, ou você vai ter essa consciência, de que você, não está ali simplesmente, fazendo o capricho da criança, mas que você está atendendo, a necessidade natural, de desenvolvimento dela, e você vai parar, e vai ali ensinar, vai deixar ela participar, eu tenho vídeos, do meu filho, bem pequenininho, me ajudando na cozinha, querendo lavar louça, e gente, antes, eu também tinha essa coisa, não, porque vai fazer bagunça, não, porque você não pode, não, porque você é isso, só que eu agradeço muito, sabe, agradeço muito, porque esse conhecimento, chegou para mim, na hora certa, né, o meu primeiro filho, era pequeno ainda, e eu pude ali, eu falei, poxa, então eu tenho, eu estou fazendo errado, né, eu estou fazendo errado, eu tenho que mudar essa atitude, eu tenho que mudar, né, esse jeito que eu falo, eu tenho que mudar essa ação, tenho que permitir com que ele tenha as experiências dele, mesmo sabendo que não vai ser legal, mas ele precisa passar por esse tipo de experiência, por quê? Porque assim que é o aprendizado, assim é o desenvolvimento, isso faz parte da vida, né, então assim, as frustrações, elas também precisam acontecer na vida das crianças, só que essa, essa, esse excesso de proteção, esse excesso de cuidado, a gente não tem noção, a gente não consegue, ou já consegue mensurar, tá, mas hoje, o que tem acontecido hoje, né, além desse excesso de proteção, aquilo que a gente tem permitido aos nossos filhos, né, então é muita influência de internet, muita influência de desenhos, de tudo que está acontecendo no mundo, né, essa, tudo, gente, tudo, vocês entendem, né, tudo que está acontecendo no mundo, está exercendo, além da gente não olhar para a necessidade da criança, e daquilo que ela precisa, existe muitas questões aqui fora, que está fazendo o quê? que está distorcendo ainda mais, é, a mentalidade, o jeito ali de, de olhar para a vida, então assim, se você não ensina, você pode ter certeza que outras pessoas estarão ensinando, né, os desenhos estão ensinando, a internet está ensinando, e você está perdendo a oportunidade de ensinar e de implantar valores, né, e princípios que são importantes para você, que você vê ali como sendo saudáveis, certo? Oi, Cris, bem-vinda, é, bem-vinda, mas como fui muito reprimida na infância, e agora adulta, tenho medos e inseguranças, e de tomar atitudes, como faço para corrigir, agora com 66 anos, e o pior é que passei isso para meus filhos, e vejo que são iguais a mim, Irene, é isso, olha, essa, 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 isso que você falou, ela se resume a uma frase, tá, pais doentes adoecem seus filhos, por mais, lembra que eu falei lá no início da live, que é o quê? A questão da moeda, então assim, quando a gente, por exemplo, a gente não recebe amor, e a gente dá um amor excessivo, um amor que ele meio que, ao invés de dar uma liberdade, de dar para o outro aquilo que ele precisa, e deixar livre, a gente quer aprisionar, sabe aquela coisa de você criar os seus filhos para você? Vai acontecer muito isso, então assim, essa insegurança, esse medo, todas essas coisas, com certeza, como você disse, né, foram coisas que vieram lá de trás, e o que você tinha para oferecer para os seus filhos? Exatamente aquilo que você viveu, é isso que você aprendeu, então, esse foi o seu modelo de vida, agora você fala, é, provavelmente, né, seus filhos são adultos, né, você falou ali que tem 66 anos, seus filhos são adultos, eles têm o quê? Eles vão ter a oportunidade de olhar para a própria vida, e de querer fazer diferente, assim como você, você, a única coisa que você tem que, é, olhar agora, e, ter essa consciência de quê? Você fez o melhor que você pode fazer, por quê? Era isso que você tinha para dar, sabe, então assim, não se culpe, né, por, por essas coisas que passaram, mas não, mas olhe para você, entendendo que você, teve essa criação, que isso para você era certo, né, e foi isso que você tinha para dar, não tem como eu falar para você assim, olha, eu vou te dar um milhão de dólares, por quê? Eu não tenho um milhão de dólares, eu posso te dar aquilo que eu tenho, né, então, é exatamente isso, quando você, você não pode dar para o outro, seja para o seu marido, seja para os seus filhos, seja para quem for, você não pode dar aquilo que você não tem, e quando você entende que você não tem, e você deseja algo diferente, você precisa buscar isso, tá, então, existem várias formas, então assim, né, por exemplo, análise corporal mesmo, é uma forma de você, o quê? De você se conhecer, para você se reconectar com você mesmo, para você, você mesmo, para você deixar de lado, esses traumas, para você deixar de lado, essa questão de culpa que pode vir, né, então às vezes você olha para os seus filhos, e você fala, poxa, minha filha ali, olha, não, é, eu, eu super protegi tanto, e agora ela não consegue ir para a vida, ela não consegue fazer as coisas, ela depende de outras pessoas, ela se envolve em relacionamentos ruins, se envolve em relacionamentos abusivos, e tal, 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 porque são várias, são coisas que podem acontecer, vindo do quê? Vindo dessa super proteção, ou seja, a criança, ela foi o tempo inteira, super protegida, agora ela se torna adulta, e ela quer ir para a vida, só que chega lá na vida, ela não sabe viver sozinha, por quê? Sempre tinha alguém para escolher a roupa dela, sempre tinha alguém para falar o que ela ia comer, que hora que ela ia comer, que hora que ela ia beber água, que hora que ela ia se vestir, que roupa que ela tinha, tudo, tudo ela tinha uma pessoa para fazer para ela, e aí quando ela vai para a vida, e ela se vê, ela mesma tendo que decidir a própria vida, ela, eu não sei decidir, e aí a pessoa fala assim, como que você não sabe? Não sabe mesmo, por quê? Não aprendeu, entende? Então, olha a importância, olha a importância da gente ir se tornando desnecessários para os nossos filhos, tem capacidade de escovar os dentes sozinhos? Pronto, a partir de hoje você escova os dentes sozinhos, quer dizer que você não vai nunca mais olhar os dentes dos seus filhos? Quer dizer que você não vai, não está nem, pronto, esquece, não, gente, é diferente, desnecessário, não é inexistente, que nem a gente fez o alinhamento lá no início, é você estar ali, mas de uma maneira menos ativa, por quê? Porque agora essa criança tem que entender que é responsabilidade dela, né? Então assim, você já tem idade para entender que dentro de uma família, cada membro da família tem que exercer o seu papel, que cada membro da família tem que colaborar, tem que cooperar com a organização da casa, ou que seja pelo menos com as suas próprias coisas, aqui em casa, eu lavo a roupa de todo mundo, eu estendo a roupa de todo mundo, eu até dobro, mas assim, eles também dobram, mas eu gosto de dobrar, porque eu tenho o meu jeitinho de dobrar, eu gosto de deixar tudo bonitinho para ficar organizado na gaveta, só que assim, eu não guardo a roupa dos meus filhos, quem guarda são eles, e eu sempre falo, eu sempre oriento, deixa de tal forma, deixa de tal jeito, separa a gaveta, e fala assim, olha, aqui você deixa a sua camiseta, aqui você deixa as suas bermudas, deixa que a cueca tem uns cantinhos bonitinhos lá, então eu ensino, eu oriento, e eu auxilio, é diferente de ir lá e fazer tudo para os meus filhos, por quê? Porque eles já tem capacidade, então eles vão para a escola, quem é que faz o capulinho no material dele, quem é que organiza e que olha esse material? Eles, porque eu tenho que ensinar para eles, e sempre foi assim, não, no início, quando eles iam para a escolinha, eu colocava a toalhinha, eu olhava o copo lá para enxagar a boca, a escobinha de dente, olhava o diário, o que era para fazer, por quê? Porque eles ainda não tinham essa capacidade, eles ainda não estavam prontos para essa fase, a partir do momento que eles passaram a estar prontos, que eles entenderam o que eles precisavam fazer, se eu continuo fazendo, eu estou passando a seguinte mensagem, filho, você é um incompetente, eu não confio naquilo que você faz, então por isso deixa que eu faço para você, porque eu faço melhor, você entende como que é, é esse recado que você está passando, é essa mensagem que você está transmitindo, para o subconsciente do seu filho, e aí, o que vai acontecer? Vai outra coisa, ele tipo assim, vai para a escola, vai fazer alguma outra coisa, e você fala, não filho, deixa que eu faço, gente, vocês acreditam que tem pais, que faz a lição de casa dos filhos, eu fiquei boba esse dia, quando eu ouvi um negócio desse, eu falei, não, não é possível, por quê? Porque assim, às vezes tem medo, tipo, ah, porque meu filho não vai conseguir acompanhar na escola, as pessoas vão dar risada dele, tá, mas e aí, quando ele for um adulto lá na frente, quem é que vai dar risada dele? Ou, que tipo de adulto que vai ser essa criança? Ele vai esperar o quê do mundo, sendo que ele não consegue lidar com as dificuldades de agora? O meu marido, ele compartilhou algo esses dias, com as crianças, eu falei assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, ele falou assim, que criança tem aquela coisa, de, ah, eu quero comer isso, não quero comer aquilo, aí ele falou assim, que ele tinha visto alguém comentando, e ele falou assim, olha, pra gente ser, a gente tem que olhar a comida, tudo aquilo que a gente vai comer, é, por exemplo, ah, eu não quero comer quiabo, poxa vida, mas você vai perder pra um quiabo, né, você não vai conseguir vencer um quiabo, o que você vai conseguir vencer na vida, então? Então, assim, é um jeito, é, como ele fala assim, é, é meio irônico, né, pra falar, mas, presta atenção, se a gente não permite com que os nossos filhos vençam as pequenas coisas, com que eles aprendam nas pequenas coisas, que a gente pode proporcionar dentro do lar, onde ele vai ter amor, onde ele vai ter um acompanhamento, onde ele vai ter o carinho, onde ele vai ter uma orientação, né, ali, de, de como fazer da forma certa, né, ter um acolhimento na hora que erra, como que vai se aprender tudo isso lá no mundo, né, como vai se aprender isso fora, num ambiente onde as pessoas realmente julgam, onde as pessoas realmente, não estão nem aí pra você, querem te humilhar, querem falar que você é fraco, querem falar que, querem ali, tá disputando com você o tempo inteiro, né, então, essa questão do se tornar desnecessário para os seus filhos, está principalmente naquilo que você permite, com que eles façam, dentro daquilo que eles já são capazes de fazer, tá, então, sabe, vai crescendo, já tem capacidade de, de arrumar sua própria cama, é, de aprender a fazer uma comida, chame gente, mas, assim, não é você obrigar, não, vem aqui, que eu vou te ensinar a fazer comida, eu quero te fazer comida, não, partiu da criança essa vontade, e às vezes vai ter época que, que isso já passou, e você não se atentou, e você, tipo, não quis deixar, agora não adianta você querer, não é que não adianta, mas vai ser muito mais complicado agora, que já passou essa curiosidade, essa fase de curiosidade, por exemplo, de aprender a fazer uma comida, de querer, é, é, aprender a mexer numa máquina, de querer resolver algum problema, de querer fazer alguma coisa, se você perdeu essa fase, dessa curiosidade, essa, essa, essa fase desperta deles, você vai ter um pouco mais de dificuldade, sim, pra poder fazer com que isso aconteça, e agora vai depender do que, vai depender da vontade desse adolescente, ou desse adulto, tá, então, por isso, se você tem filhos, né, nessa idade, é, é, na fase infantil, ainda, aproveite, gente, aproveite cada momento, cada fase ali, do desenvolvimento, pra permitir que ele viva as experiências, que eles estão buscando, que eles próprios estão desejando, né, e a gente tem que estar atento pra quê? pra essas fases, pra gente estar dando pra eles aquilo que precisa, né, então, não é aqui pra, 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 pra me gabar, não é pra nada disso, não, mas é como experiência mesmo, eu comecei a fazer isso, e hoje, assim, os meus filhos, eu, eu planejando aqui, eu já tô bem nos dias mesmo, né, tô nas últimas semanas de gestação, e, eu falando assim, ah, não, porque a mamãe vai deixar algumas coisas adiantadas, eu vou deixar alguma comida pronta, congelada, e tal, vocês vão comer fora, também vai pro restaurante, não, a gente, eu que vou cozinhar, eu que vou fazer não sei o quê, aí, esses dias eu tava lá, eu tava fazendo carne, aí o meu mais novo, meu caçula de 10 anos, ele quis, ele veio, ele fez a carne, eu fui ensinando ele, eu quero, eu quero aprender a fazer essa carne, mamãe, porque eu gosto dessa carne e tal, ele cortou a cebola, ele pegou lá os, os, os ingredientes lá que já tinha picado, ele olhou lá qual que, qual que era a ordem, ele quis saber o tanto de sal, o tanto de tal coisa, e ele fez, e logo depois, assim, uns dois, três dias depois, ele já queria fazer de novo, pra ver se ele tinha aprendido, e ele faz várias comidas, os meus amigos aqui sabem, né, eles fazem, ele gosta muito de cozinhar, fazem várias comidas, é, o meu outro filho mais velho, ele gosta muito, assim, de resolver problemas, sabe, então é assim, ah, deixa que eu ligo, ah, não quer que eu faça, não, deixa que a mãe faz, não mãe, deixa eu ligar, deixa eu ir, deixa eu comprar, deixa eu fazer, e eu lembro que, desde pequenininho, às vezes, eu ia no mercado, na farmácia, e eles queriam, porque queriam, tipo assim, pagar, primeiro eles queriam pegar o dinheiro ali, pagar, então, sabe que até estufava o peito, assim, pegava o dinheirinho ali, nem alcançava direito o caixa, mas queria pagar, e eu sempre dava, então vai pagar, toma o dinheiro, paga lá, e aí, quando foi um dia, ele falou, mamãe, eu quero comprar sozinho, você deixa, eu falei, deixa, aí eu parei na porta da farmácia, né, eu tava no depato, tava na porta da farmácia, aí eu dei o dinheiro pra ele, e falei assim, então você vai lá, compra, você sabe, eu lembro até hoje, era pasta de dente, e acho que, não sei, um detergente, eu falei, você sabe qual que é a pasta de dente, que a mamãe compra? Sei, você sabe qual que é, não lembro o que era outra coisa lá, mas, eram dois itens, aí eu peguei ali, dei a moedinha pra ele, falei, vai lá, né, eu acho que ele tinha uns 6 anos, mais ou menos, e aí, fiquei parada lá na porta da farmácia, aquele jeito, eu tive assim, ai meu Deus, será que ele vai comprar certo, doida pra ir lá, mas eu falei, não, deixa, e se eu comprar errado também, não tem problema, né, pelo menos ele passou pela experiência, aí gente, foi muito engraçado, porque aí, ele foi, e eu lá na porta da farmácia, e daqui a pouco ele voltou, só que ele voltou sem nada, e aí ele falou assim, a mulher falou que não deu dinheiro, aí eu falei assim, ué, mas por que que não, ah, lembrei, era uma pasta de dente, e um enxaguante bucal de criança, e aí ele pegou e falou assim, ah, porque não deu, ela falou que tá faltando, tipo, 200 ienes, né, aí eu falei assim, não, eu falei, bom, vai que aumentou, ah, tá bom, aí ele falou, não, eu deixei lá, e falei que eu vim buscar o dinheiro, aí eu peguei e fui lá, dei o dinheiro, aí daqui a pouco veio ele, com a sacolinha na mão, ela tinha, só dei, ele pegou, ele pegou uma pasta de dente, e dois enxaguantes bucais, porque, tipo assim, ele pensou, é um pra mim e um pro meu irmão, entendeu, então ele foi comprar mais do que devia, né, mas eu entendi, falei, ah, entendi, tá, elogiei ali e tal, então assim, e ele, gente, ele, ele ficou tão assim, satisfeito, ele ficou tão feliz com aquela atitude, com aquela, com aquela descoberta dele, ele se achou assim, poxa vida, aí eu já faço compra sozinho, então assim, como é importante você fazer isso, porque você dá um, um senso pra criança ali, né, de eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo, eu estou aprendendo, eu estou melhorando, se torna corajoso, se torna confiante, se torna mais inteligente, né, então assim, e eu me surpreendo, eu me surpreendo mesmo com eles, né, porque nem tudo a gente vai precisar ensinar, você precisa dar a orientação, você precisa permitir uma experiência, orientada por você, e se permitir ver as coisas que eles mesmos vão buscar por eles, né, então assim, o meu filho, eles assim, eles olham, é, questão de preço, eles olham quantidade de coisas, isso é uma coisa que eu, eu falei assim, gente, mas onde você aprendeu isso, né, aí às vezes até falam, ah, porque na escola o professor falou, né, que tipo, tem mercado, tem produto que é mais barato, mas é porque vem menos e tal, então, olha só, eles por eles mesmos, por já ter a experiência, por saber que eles podem ter esse tipo de experiência, eles vão o que? porque agora eles absorvem ali as informações que estão à sua volta, eles já conseguem processar isso, e colocar em prática na vida, por quê? Porque eles tiveram essa liberdade, e é isso que eu desejo que você faça com seus filhos também, por quê? Porque isso vai fazer com que eles se tornem adultos, gente, adultos que vão, assim, que não vão ter medo de conquistar novas coisas, que não vão ter medo de, de dar o seu melhor no trabalho, que vão ser bem sucedidos, bem remunerados, né, quando eu falo bem sucedido, não falo só de questão financeira, e bem remunerados também, não só em questão financeira, mas bem remunerados nos seus relacionamentos, nas questões da vida, sabe, de estar felizes, de estarem satisfeitos consigo próprio, sabe, então, são coisas simples, gente, é simples, você não precisa gastar dinheiro para fazer isso, você só precisa o quê? Olhar para os seus filhos, né, olhe para eles, se importando com eles, com a necessidade deles, com o jeito deles, não querendo projetar nos nossos filhos, as nossas dores, as nossas, as nossas, as nossas dificuldades, sabe, os nossos sonhos, como foi falado aqui, né, permitam com que eles vivam, com que eles troquem, né, sabe aquela coisa de, os filhos, quando eles são pequenos, cada hora eles querem ser uma coisa, e às vezes você chega ali, reprime aquilo que eles são, ué, mas você não queria ser piloto de avião, agora você está falando que quer ser jogador de futebol, menino, decide o que você quer da sua vida, e aí, a criança já olha assim, poxa vida, mas eu nem conheço nada da vida, eu nem sei as possibilidades que existem na vida, mas eu já tenho que escolher alguma coisa aqui agora, ou então, eu não posso, a partir do momento que eu escolho alguma coisa, eu não posso mais trocar, não gente, estimule, estimule eles a serem o que eles quiserem ser, estimule eles a sonhar, dê oportunidades, para experimentar várias coisas, né, também, dentro daquilo que você pode, dentro daquilo que faz sentido, para você, permita as experiências dos seus filhos, tá, então, essa é uma construção, gente, isso daqui é um tema que daria para a gente aprofundar em tantas coisas, daria para a gente falar de tantas formas, mas o básico é isso, sabe, se o seu filho tem capacidade de comer sozinho, permita que ele coma sozinho, se o seu filho tem capacidade de fazer escolhas por ele mesmo, sendo ele ainda uma criança, ou já estando ali na fase da adolescência, permita, né, mesmo que talvez aquela escolha vai trazer algum tipo de frustração ali, ou que talvez não seja a melhor de todas, mas oriente, sem você escolher por ele, permita que ele escolha, mostre, né, olha, se você fizer desse jeito, vai acontecer isso, isso e isso, você vai ter isso e isso de benefício, você vai ter isso e isso de prejuízo, se você fizer dessa forma, vai ser igual, mostra para ele o que ele vai ter, e agora, o que você decide fazer, respeite, né, a opinião e a decisão dos seus filhos, né, dê valor para aquilo que eles realmente querem fazer, porque às vezes ali vai ser só um treinamento, mas vai chegar uma hora na vida que vai ser de verdade, vai chegar uma hora na vida que realmente essas decisões, que essa, essa, essa questão de escolha, a questão do que você vai se envolver, vai ser de verdade, e às vezes isso vai, vai trazer um resultado muito mais, como que eu falo assim, um resultado muito mais importante, né, então aproveita, aproveita esses momentos, aproveita essas pequenas coisas, para dar para os seus filhos, para se tornar desnecessário para os seus filhos, fazendo o que? Permitindo com que eles façam aquilo que eles já têm capacidade para fazer, né, então, olha para isso com carinho, e aí você vai construir filhos mais confiantes, filhos corajosos, filhos inteligentes, né, com o poder ali de decidir o que eles realmente querem para a vida, de olhar ali para as amizades, não vão se envolver em relacionamentos, né, com amigos, com amizades tóxicas, não vão se envolver com relacionamentos, buscando uma aprovação, buscando ali uma, uma, um preenchimento emocional, que eles não tiveram em casa, buscando ali um encorajamento, não, porque eles já tiveram isso, eles desenvolveram isso, eles têm isso dentro de si próprios, né, então eles não precisam buscar isso em outras pessoas, então eles vão se tornar o que? Se tornar pessoas inteligentes, que vão conseguir desenvolver isso, né, com esse, com esse poder de decisão, tá, vão ter uma autoestima muito boa, né, vão ser autoconfiantes, e com certeza vão se tornar muito mais fortes para ir para a vida, para conquistar as suas coisas, e não ficar aí, né, nessa, nessa questão de, ai, eu preciso do meu pai para fazer tudo, eu preciso da minha mãe para fazer tudo, e aí você vai fazer sabe o que? Você vai olhar para a sua vida, você vai ver o seu filho saindo da sua casa, construindo a própria vida dele, bem, sendo feliz, sendo bem sucedido, estando bem em todas as áreas da vida dele, e você também olhando agora para o seu futuro, sabendo que você fez o seu papel da melhor forma possível, e agora olhando para a sua vida, e determinando ali, uma terceira idade mais saudável, mais gostosa, sabendo que você sempre vai ser pai, que você sempre vai ser mãe, que você jamais vai se tornar uma pessoa que não vai ter valor para os seus filhos, que você vai se tornar inexistente para os seus filhos, ou que você não será mais importante para os seus filhos, mas muito pelo contrário, eles vão carregar todas essas verdades dentro de si próprios, e vão fazer questão de honrar vocês como pais em todo o tempo, de uma forma saudável, sem ficar olhando para trás e falar, ah, porque meu pai fez isso, eu sou assim porque meu pai fez aquilo, porque minha mãe não deixou eu fazer aquilo, então com certeza você vai ter uma felicidade muito ampliada quando você vê tudo isso, você sendo feliz porque você tomou as decisões certas, porque você fez as escolhas certas, porque você criou os seus filhos da forma certa, da forma mais correta e saudável, dentro daquilo que você poderia ir olhando agora, eles indo para a vida e vivendo também essa vida do jeito que eles decidirem viver, tendo ali a sua autorresponsabilidade. Certo, gente? Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, espero mesmo de todo o meu coração que vocês tenham gostado, que isso de alguma forma sirva para que você potencialize aí a criação dos seus filhos, para que você também, como eu disse, olhe para você e veja você, veja a criança que você foi, veja a criança que muitas vezes está aí machucada, está ferida, não consegue fazer muitas coisas dentro disso que a gente conversou aqui, talvez você se sinta uma pessoa fraca, uma pessoa indecisa, uma pessoa cheia de medos, saiba que existe sim como você se livrar disso, então assim, se você tem interesse, pode me procurar, tem aqui as redes sociais que o Portal Media está compartilhando aqui, entre em contato, a gente pode conversar, a gente pode dar uma orientação e uma excelente vida para você, que você possa aí colocar em prática, esses pequenos, se você tem criança pequena aí, coloca, a gente coloca em prática essas dicas que vocês pegaram aqui, esse ensinamento de hoje, a gente pode falar muita coisa, eu vou trazer mais temas relacionados, mais exemplos, mais assuntos relacionados a essa questão dos pais necessários, que eu tenho certeza que é de extrema importância para você que está aí, fazendo parte desse desenvolvimento infantil, certo? Olá, Giovana! Ah, obrigatou, Giovana! Muito bom ter você aqui, né? Muito obrigada, viu? Quem puder, gente, entra lá, entra aí nas minhas redes sociais, tá? Acompanha, tem uma, tem no stories, né? Nas destaques, tem uma palestra completa, tá? Sobre essa questão de pais necessários, vai lá, com slide, com bastante explicação, com tema, com essas fases bem separadinhas também, tenho certeza que você vai gostar, então se você tem criança aí nessa parte, né? Nessa fase infantil, vai lá, que vai valer muito a pena para você, e se você for lá, deixa eu saber que você assistiu, deixa o seu comentário aqui também, né, na live, deixa aí o seu comentário, o que foi bom para você, se foi bom para você, ainda dá tempo, você compartilha, a live fica salva aqui, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que você conhece, que tem filhos nessa fase, que eu tenho, gente, certeza que isso é algo precioso para a gente potencializar e para deixar ainda mais as nossas crianças mais saudáveis, certo? Então é isso, tá? Agradeço mais uma vez aqui ao Portal Mie, ao Júnior pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né? Lembrando que nesse próximo mês, agora no mês 7, a gente não vai ter live aqui mais em agosto, não tenho certeza da data certinha ainda, mas em agosto a gente volta, deixa sua sugestão aí do que vocês querem, né, de assunto sobre essa questão de família, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, traumas, enfim, gente, o assunto que vocês quiserem relacionado a essas áreas aí de desenvolvimento pessoal e família, manda aqui como sugestão para a gente, para a gente fazer uma live, fazer um tempo bem legal com aquilo que seja importante para vocês, certo? Então tá lá, tá no... Tá lá no meu Insta, no meu Instagram, tá aqui também nos comentários, tá? Segue lá e procura lá a palestra dos pais necessários, tá? Não sei se vai estar exatamente com esse título, mas tem lá pais e filhos, aí você clica lá e você vai conseguir acompanhar essa palestra, certo? Então, gente, é isso. Desejo para vocês aí uma boa noite para quem está aqui no Japão, para quem está no Brasil um bom dia, um excelente dia, e que vocês possam aí... Imagina, Cris, é um prazer, viu? É um prazer estar aqui falando daquilo que eu coloco em prática e daquilo que eu sei que tem resultado, tá? E você sabe, né? Você é minha amiga, você sabe muito bem do que eu estou falando, então fica aqui também a minha gratidão por você estar aqui acompanhando. E, gente, é isso. Até breve, né? Estarei aí nas redes sociais postando alguma coisa de vez em quando, né? Mas em agosto a gente volta com tudo aqui no Portal Mia. Júnior, muito obrigada pela oportunidade. Portal Mia, muito obrigada. É um prazer estar aqui podendo compartilhar com todos vocês. E muito obrigada por cada um de vocês que entraram, que dedicaram o seu tempo. O tempo, eu tenho certeza que hoje ele é o ativo mais precioso que existe. vocês pararam aqui pra ouvir esse conteúdo e eu sou muito grata a cada um de vocês, certo? Então, gente, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!